E a galera fica mal, isso desde sempre. Porra, tu viu o que aconteceu, não sei o que, irmão? Todo dia, principalmente casos de racismo. Todo dia acontece, todo dia, tá ligado? Com você acontece todo dia? Não, tipo, todo dia, no Brasil, assim, todo dia, todo dia acontece. E se tu, eu for, imagina se eu for falar de todos. Primeiro que eu não vou ter... Mas na sua rede social acontece com você? Não, acontece ataque todo dia. Teve a relação do Uber? Teve, teve o Uber em 2018. Eu lembro, eu lembro. Cara, isso foi terrível também. Horrível, horrível. Tipo, o meu maluco, só pra contextualizar, quem não sabe, que eu entrei no Uber em Porto Alegre, com o meu assessor. E aí, a gente saiu de um show, ia fazer um outro show em Canoas, se eu não me engano. Aí, o maluco, o trânsito do Uber, falou que se eu não saísse de trás dele, ia me dar um tiro. Mas o que eu acho maneiro na história, maneiro e neuronicamente falando... Você tava sentado, ele tava dirigindo aqui, você sentado aqui. O meu assessor, ele sempre senta na frente. Foi quando eu parei, inclusive, de pegar o Uber. Sem antes propaganda. Não peguem. E aí... Caralho, pensou que aqui tem um patrocínio do Uber? Não tem não, mas... Obrigado, Uber. Ele tá brincando, igual o Faustão, que eu me bebiu. Ele improvisa! Eu amo esse vídeo. Caralho, muito bom. Eu amo esse vídeo. E aí, eu saí, não sei o que... Ele sempre... Eu sempre sento na frente, eu sempre sento atrás. Quando a gente pegava o aplicativo, depois de ter falado 12 vezes, não é? Uber! Aí, eu sentei, mexendo no celular, tal, não sei o que, de mochila, assim, entrei, tal, não sei o que. Aí, o cara... Sentei atrás do maluco, porque do lado da calçada. Aí, o cara falou, se eu não sair daqui de casa, você vai tomar um tiro. Eu vi só a parte de tomar um tiro. Falei, calma, tá fazendo uma piada? Aí, o que que foi, amigo? De fone, assim, o que que foi, amigo? Aí, ele virou, tipo, puto, se você não sair de casa de mim, eu vou te dar um tiro. O que eu acho maneiro nessa história, ironicamente falando, é que, em nenhum momento, ele falou assim, eu tenho uma arma. Isso já tava muito bem estabelecido, tá ligado? Ele já... Não, era o próximo passo, ele ia usar ou não. Aí, eu... Mas que você já tem lido o roteiro dessa ruma. Ele já sei que tem uma arma. O motorista armado diz. Externa, carro. E aí, o carro em movimento, assim, bicho, o meu instinto foi em começar a xingar ele, abrir a porta, tipo, começar a xingar, falar, cara, eu fudei, eu xinguei um cara que tá armado. Abri a porta, falei, Eric, vamos descer. E abri a porta, o carro em movimento mesmo, tá ligado? Só que eu não tava muito rápido. E tu desceu? Xingou de quê? Por favor, isso aqui... Ah, eu falei, vai se fudendo. Você começou a falar mais bagulho, não lembro. Fiquei meio cego na hora. Deu um porradão assim no banco da unha? Ah, e eu dei um porradão na porta. Aí, eu saí do carro, desceu, o Eric desceu. Sei que, Yuri, calma. Aí, eu peguei, lá na... Entre aspas, burrice do momento, fotografei, eu filmei a placa dele. Mas, cara, a Lube vem na porra do aplicativo. Era só printar. E aí, eu fotografei assim, tanto assim aqui. E entrei, cara. Eu não sei se eu cheguei a contar essa parte. Essa parte é um pouco pesada que eu vou falar pra vocês agora. Vai dar uma boa thumb também. Quando eu entrei no coisa, dei uma respirada, puto, assustado. E liguei pra minha mãe. Porque eu decidi postar o vídeo. Falei, vou postar um vídeo agora aqui no calor do momento mesmo pra contar a galera o que aconteceu. E por que eu decidi postar um vídeo? E ligar pra minha mãe. Primeiro, pra acalmar minha mãe. Pra ver o vídeo e falar assim, que estão querendo. E segundo, porque o cara começou a rodar a esquina que eu tava. Tá ligado? Passando de carro. É, e olhando assim, tipo, me procurando. Porque vocês estavam andando, a pé na rua. Exatamente. E aí, a gente dei seu carro em movimento. Então, eu já tinha andado uns 150 metros. De noite, senhoras? De noite. Eu falei, vou tomar um tiro. Então, antes disso, eu vou gravar um vídeo. Se acontecer alguma coisa, galera, gente, tô no hotel, tal. A galera sabe quem é o responsável. E o vídeo falou isso. Tô no hotel, tal, maluco assim. Eu vou botar a placa aqui do carro, papapá. Isso foi perto do teu hotel? Na esquina, praticamente. Eu entrei no... Tava no hotel, entrei no carro, a gente andou 100 metros, tá ligado? E aí, eu desci, tipo, do carro e fui voltando. Fui voltando, ligando já pra minha mãe. Mãe, ó, aconteceu isso aqui. Fica tranquila. O sangue. Não, total. Eu tava desesperado. Mas falei, mãe, fica tranquila. Já resolvi, a gente já vai pegar um outro carro aqui. Então, não sei o que. Mas desesperado. Fiz o vídeo, ó, aconteceu isso, 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 isso. Papapá, papapá, papá. Aí... Meu empresário, Gustavo, beijo, foi foda no dia, porque, tipo, em minutos, ele já botou dois seguranças comigo, me trocou de hotel, botou um motorista pra me levar, me buscar no outro show, assim, muito rápido. Ótimo isso. Isso no sul, né? Ele, pô, ele é de Goiás e tal. E aí, fui, fui pro outro show, tranquilo. O foda é, tipo assim, você tá nessa adrenalina e eu tive que subir no palco pra fazer o solo, tá ligado? Caralho. Pensando que o cara podia estar ali... Exatamente. Um rifle. Outra coisa que eu nunca falei também. O... Eu recebia, no dia seguinte, durante a semana, assim, muito print de grupo de Uber e os caras mandando e ameaçando de morte mesmo. Não, ameaçando de morte. Ó, eu sei onde ele tá, aqui no sul, vamos fazer isso, 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 isso. Caralho, Yuri. Então, tipo assim, aí foi quando... Aí, volta na pergunta primeira que você fez. Foi quando eu falei assim, porra, tô indo demais. Tá ligado? Porque eu expus o maluco, e o caralho, botei nome sobre nós, lá, 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 lá. E falei assim, porra, tô indo demais. Porque aí, você pensa pela parada do... E foi o pensamento que eu tive na hora. Meu filho, tá ligado? Sim. Meu filho tá 3 anos na época, 4 anos na época. Falei, cara, vou morrer como eu fico 4 anos, mais um, cara, porra, não sei o que, vai morrer. Aí, eu fiquei, acho que eu tô indo demais, tal, porra, minha mãe só tem eu de filho, caralho, lá, lá, lá. Mas, falei, já vim até aqui, agora eu vou sustentar. Se eu não tivesse filho, eu ia ser muito, muito mais escroto nesse sentido, tá ligado? Filhos. Então, eu fiquei... E aí, cara, o medo de... Quando você recebe a ameaça de morte real, né, tipo o cara no Twitter, vou te matar se eu te ver. Tipo, eu sei onde ele tá, aqui no sul. Endereço. Ah, eu caralho, eu sei onde ele vai fazer show, que ainda tinha agenda de show pra cumprir. Vamos pegar. Tu fica muito pilhado, mané. Porque eu saía pra almoçar, eu falava assim, agora. Caralho. Caralho, tinha que sair pra almoçar, não tinha como almoçar no hotel, tal, não sei o que. Eu cheguei a almoçar no hotel umas vezes, mas, tipo, ah, não sei o que, vou fazer show, cara. Eu falo, é agora? Aí tu sai assim do... Tu entra no carro, fala, cara, vai passar um carro aqui, vai fuzilar o carro. E tu não cogitei embora do Porto Alegre? Eu cogitei. Eu tava bem, tipo, em relação à segurança seguro, em relação ao lugar também, tal, mas tava com esse receio, e aí tinha ido na delegacia também, registrar a ocorrência, tudo certinho, pá, pá, pá. Mas aí fica naquela. Fala, cara, eu vou ficar amanhã. Eu tinha montado um tempo recorde também, e é um dos textos que eu mais me orgulho. É o texto sobre esse acontecimento. E eu queria fazer em Porto Alegre, tá ligado? Então eu tava com uma cabeça meio, meio... Sei lá, mané. Meio artistão mesmo, de falar, ah, irmão, vou fazer esse bagulho e depois se eu morrer, foda-se. Eu só quero fazer esse texto. Eu preciso falar disso no palco pra... Eu tenho muito essa parada, tá ligado? Por isso também que eu sinto tanta falta do palco. É terapêutico. Eu preciso falar disso no palco pra poder... Tranquilo, agora, de pandemia, tem várias coisas que aconteceram na minha vida. Pode descarregar seus fantasmas ali pra eles não te acompanharam. Eu preciso falar, e tipo, piadas mesmo, muito boas, que a galera, tipo, rindo de caralho. Isso é muito engraçado, como você conseguiu um dia... Terapêutico pra caralho. É, tipo, um dia e meio depois do bagulho você tá falando disso, tal, e o caralho, e tá rindo. Piada, piada mesmo, tá ligado? No final, obviamente, eu dei um discursinho de 30 segundos, pá, 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 pá. Encerrou o assunto. Mas eu fiquei muito, muito... Nessa época, tipo, da ameaça, depois eu recebi outras e tal, mas aí tu já fica... Ah, galera, todo mês também ameaçar, galera. Vamos... Mas você achou que ia morrer? No Uber, eu não cheguei a achar que ia morrer. Eu fiquei com medo de... Tá ligado? Eu tava um pouco... Não descrente, mas assim, não vão. E sabe um bagulho... Mas você tava... Não vão 50%, né? 50%, é. E foi a tua primeira parada nisso. E foi a primeira parada, é. Foi a primeira. Foi a primeira. Depois as outras ameaças e tal, por conta de Bolsonaro, os caralho que aconteceu, eu já fiquei tipo mais... E sabe um bagulho que me deixou... Ah, eu vou falar agora, que eu já puxei, eu vou falar. Não que me deixou tranquilo, mas que eu falei assim, caralho, duas paradas, que eu falei assim, a galera tá comigo. Uma foi, eu saí pra almoçar, saí pra entrar no carro, quando saí, veio um maluco, um molecão assim. Aí ele me viu, ele chegou perto de mim, me deu um abraço. E ficou tipo... Igual quando a gente se vê depois de muito tempo. Muito tempo assim, abraçado assim, muito tempo. E no abraço dele, eu senti que era tipo, ele não tinha culpa nenhuma, obviamente, mas era como se fosse um... O sulista, tá ligado? De Porto Alegre, eles são muito bairristas, tá ligado? Quase todo brasileiro, a brasileira é muito bairrista, assim. Mas... E eu amo o Porto Alegre, porque vários motivos, mas o público de lá me recepciona, irmão, de uma forma... Nossa! Mas peraí, quem foi que te abraçou? Era um cara comum, até hoje eu não sei. Mas era preto? Era preto, era preto. Ele me abraçou e foi como se fosse um pedido de desculpa pela cidade. Ah, pelo sul. Como se fosse... Porque todo mundo que eu encontrava depois que era fã do trabalho, ou que ficou sabendo, ficou tipo, cara, desculpa. Eu falava, não tem culpa nenhuma, cara. Desculpa pela cidade. Eu falava, não, tá ok. O cara como se fosse isso. Tipo assim, e não falou nada. Ficou o silêncio o tempo todo e saiu, fiquei até meio emocionado e ele foi andando assim. Falei, caralho, cara, me deu um abraço, tá ok. E a outra parada, essa que eu não devia ter puxado assunto, foi fazer o show que eu falei e o bagulho no palco e aí veio uma galera, como é que eu vou chamar aqui, eu vou usar um eufemismo. Uma galera que comete umas coisas que não era pra cometer aí na vida. Uma galera que, meio à margem da lei, tava no show, saí do show, tô indo embora, os caras vieram falar comigo. Obviamente que, entre aspas, eu já tô acostumado que eu cresci a vida inteira em favela, Rio de Janeiro. E aí os caras vieram falar comigo, falaram, irmão, ó, seguinte, fica tranquilo, não vai acontecer nada contigo, tá ligado? Ah, que foda. A gente tá aqui, a gente sabe onde você tá e tal, a pessoa que tu acessou, meu assessor meio assustado assim. Pô, pensei que eles vieram pra te botar... Não, e os caras vieram e ficavam assim, tá tranquilo, tipo, quebrada raiz mesmo, favela, é uma raiz mesmo assim. A gente tá aqui, tá contigo, caralho, toda vez que você vier aqui, pode acionar a gente, porque não vai te acontecer nada, não sei se... E eu nem falei, primeira vez que eu falo dessa ameaça, tá ligado? Nem falei em lugar nenhum, nem em porra nenhuma. Ele falou, fica tranquilo que tá com a gente aqui, isso não vai mais acontecer, não precisa mais ficar pegando Uber em porra nenhuma, não, se a gente quiser, bota um carro na porta, eu falei, caralho, aí, cadinho, não mexe comigo, eu não ando só, eu não ando só, eu não ando só, não mexe comigo, o meu, eu sou desesperado, porque ele nunca tinha visto esse bagulho, tá, não sei o que, e ele, com os caras lá, do movimento lá, não precisa não, deixa os meninos, os meninos, quem cuida não dorme, quem cuida de si não dorme, eu deixo mesmo, mas tipo, isso me deixou, nem mais seguro, mas tipo, ah, então a galera tá aqui, então posso curtir aqui, fazer meu show, trabalhar, honestamente, que tá tudo certo, mas é, vira e mexe, tem uns bagulho que eu fico, caralho, e aí, e aí, O que é isso?